DJ William, Betona meu DJ Revolucionando a cena, lequinho tá ligado E ózinho chato, sempre acompanha É o maior dança Esse menino não é meu, eu sei que você teve vários Hoje vem pagar de doido e quer me fazer de otário O que é bom passou, passou a nossa foda agressiva Pra xereca apertada, sentando na minha vida Toma, toma safadinha, tô muito bom Tocar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Tocar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, cara de caô Quero só tua chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da peruca Ela engravidou Meu filho não é só meu Recadinho de um Recadinho de outro Porque todo mundo te comiu Toma, 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 toma safadinha Tô muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, toma, toma safadinha Tô muito bom socar nessa bolsa e tá apertadinha Toma, 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 toma Trovão no beat Só rachada Só rachada Peso não A tonelada É trovão Plataforma nova Peso, peso, peso Esse menino não é meu Eu sei que você teve vários Hoje vem pagar de dois e quer me fazer de otário O que é bom passou, passou a nossa foda agressiva Peso, 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 Fica, ô, quero só tua chota Senta devagar, pra não se machucar Você manda peruca, ela engravidou Teu filho na sobe Recadinho de um, recadinho de outro Porque todo mundo te comiu Toma, 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 toma safadinha Tô muito bom, sou cara, só você tá apertadinha Toma, 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 safadinha Tô muito bom, sou cara, só você tá apertadinha Toma, 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 safadinha Trovão no beat, só rachada Pesso não, a tonelada Aê trovão, plataforma nova Pensa, pensa, pensa Toma, 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 safadinha